Carlinhos chapagão Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Com balde de cerveja e as mina fica maluca Tão me chamando é de boquinha de açúcar Olha a camisa mulherada que acabou de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Com balde de cerveja e as mina fica maluca Tão me chamando é de boquinha de açúcar E agora, agora, agora sou boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas mina que tá louca Me traz um monte pra parar, nós comemorar Boquinha de açúcar, acabou de chegar E agora, agora, agora sou boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas mina que tá louca Me traz um monte pra parar, nós comemorar Boquinha de açúcar, acabou de chegar Bora bebê, que o boquinha de açúcar acabou de chegar Carlinhos chapagão, a brigada diferente Avisa aí pra mulherada que acabou de chegar Eu tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Com balde de cerveja e as mina fica maluca Tão me chamando é de boquinha de açúcar Olha a camisa mulherada que acabou de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do chapadão Com balde de cerveja e as mina fica maluca Tão me chamando é de boquinha de açúcar E agora, agora, agora sou boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas mina que tá louca Me traz um monte pra parar, nós comemorar Boquinha de açúcar, acabou de chegar E agora, agora, agora sou Poquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas mina que tá louca Me traz um old barra para nós comemorar Poquinha de açúcar, acabou de estrigar Carmo, chapa, droga, amigadade, verde Vai, vai, alô meu parceiro, diz aí as produções Alagoas, hein? Tô chegando! Vai, vai! Nós chega na balada, aliança no bolso A mulherada grita, chegou papai Nós chega na balada, aliança no bolso A mulherada grita, chegou papai Sou capa de revista, mulherada é top 10 Pode trazer whisky, cerveja, é gelada Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Eu não tenho nota de 200, o garçom tome 200 e 100 Pode trazer xandom pra nossa mesa também Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou A macharada fica doida com o brilho do meu cordão Chega o dono da festa me chamando de patrão Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Chegou papai, chegou papai Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Nói chega na balada, aliança no bus Com a mulherada grita, chegou papai Nói chega na balada, aliança no bus Com a mulherada grita, chegou papai Sou capa de revista, mulherada é top 10 Pode trazer whisky, cerveja, bem gelada Que o papai chegou Chegou, papai, chegou, papai Que o papai chegou Chegou, papai, chegou, papai Que o papai chegou Chegou, papai, chegou, papai Que o papai chegou Eu não tenho nota de duzento, gasto um tom e dois de cem Pode trazer xandom pra nossa mesa também Que o papai chegou Chegou, papai, chegou, papai Que o papai chegou Chegou, papai, chegou, papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai, que o papai chegou A baqueirama fica doida com o brilho do meu cordão Chegou o dono da festa me chamando de patrão Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai, que o papai chegou Chegou papai, chegou papai, que o papai chegou Chegou papai, chegou papai, que o chapadão chegou Vai, vai Ela me pegou no fraca com a Camila e a Carol Deu, 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 deu Quem quer denunciar, quer me ver no xilindró Deu, 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 deu E aquele abraço pro meu parceiro Olavo César Produções Pera e o bocô Tenho perdido em minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular Pra minha casa não cair Botei uma roupa nova E um perfume importado Instalei a bebida No porta-mala do meu carro Ela desconfiada Começou a me seguir E me pegou no fraca com a Camila e a Carol Deu, 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 deu E quer denunciar Porque as duas são menores Deu, 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 deu Carlinhos Carlinhos Como as duas são menores Pegada diferente Tenho perdido em minha mina, ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular, pra minha casa não cair Botei uma roupa nova, e um perfuminho cortado Instalei a bebida, no porta-mala do meu carro Ela desconfiada, e começou a me seguir E me pegou no fraga, aí deu, aí deu E deu B.O. pra mim, ela me pegou no fraga com a Camila e a Karol Deu B.O., deu B.O. Eu quero denunciar, quero me ver no Chilindró Deu B.O., deu B.O. Ela me pegou no fraga com a Camila e a Karol Vai, deu B.O., deu B.O. E quero denunciar, porque as duas são menores Deu B.O., deu B.O. Carlinhos Chabadão Carlinhos Chabadão A pegada diferente Carlinhos Chabadão Carlinhos Chabadão A pegada diferente Chego na balada, vixe, é só as toques Preparo o Red Lê, o Gelo e o Siroc Elas tão no clima, tão querendo mexer Ao som do Chapadão A galera vai mexer Preparo o Skain Que o seu patrão chegou O camarote é VIP Pode chegar que eu tô Preparo o Skain Que o Chapadão chegou O camarote é VIP Pode chegar que eu tô Chego na balada, vixe, é só as toques Preparo o Red Lê, o Gelo e o Siroc Elas tão no clima, tão querendo mexer Ao som do Chapadão A galera vai mexer Preparo o Skain Que o Carlinhos chegou O camarote é VIP Pode chegar que eu tô Preparo o Skain Que o Chapadão chegou O camarote é VIP Pode chegar que eu tô Uh, vai E essa nota Carlinhos, o Chapadão A galera vai te pedir E aquele abraço Pra minha parceira Jó E toda a galera De Majós e Doro Alagoas, viu? Bora, bebê! Uh! 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 Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Arruma outra desculpa Porque essa não corou Anda dizendo por aí Está com o novo amor Na realidade é outra Em seu pensamento estou Uh! Vai, doidão! Uh! Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Obeiga O seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Obeiga Quem você ama Tá cantando pra você E pode passar Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Arruma outra desculpa Porque essa não corou Anda dizendo por aí Está com o novo amor Na realidade é outra Em seu pensamento estou Uh! 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 Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Obeiga O seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Obeiga Quem você ama Tá cantando pra você Vai E aquele abraço Pra o meu parceiro O Elton E o Andrade Bora bebê Uh! Vai Vai Caminho Chapa não Pegada Diferente Segunda e terça Eu tô em casa de repouso Na quarta-feira Eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira Eu saio numa balada Na sexta-feira É mulher, mulher, motel Segunda e terça Eu tô em casa de repouso Na quarta-feira Eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira Eu saio numa balada Na sexta-feira É mulher, mulher, motel No sabadão eu vou é para o forró E vou dançar até eu sair do sol Tem muita gente me chamando de bebim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto até no cabaré Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto até no cabaré Eu bebo sim Segundo e terço eu tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio numa balada Na sexta-feira é mulher, mulher, motel Segundo e terço eu tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio numa balada Na sexta-feira é mulher, mulher, motel Vai, no sabadão eu vou é para o forró E vou dançar até eu sair do sol Tem muita gente me chamando de bebim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto até no cabaré Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Mas hoje eu vou rasgar dinheiro, gastar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Mas hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Rasgar dinheiro não é da conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Na minha mesa tem champanhe, tem xandão Mas eu peço pro garçom o uísque pra nós tomar Ele vai lá e me traz um cavalo branco, red, levo, black, levo, litro de ouro Mas hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Mas hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Hoje eu vou rasgar dinheiro, gastar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Hoje eu vou rasgar dinheiro, rasgar dinheiro Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Mas hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Na minha mesa tem champanhe, tem xandom Mas eu peço um gassom, um uísque pra nós tomar Ele vai lá e me traz um cavalo branco, um red, um levo, um black, um levo, um levo de ouro Mas hoje eu vou gastar dinheiro, vai, rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Mas hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Rasgar dinheiro não é da conta de ninguém Mas hoje eu vou rasgar dinheiro, gastar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Vai Alô meu parceiro, Olavo César Produções Aquele abraço E toda a galera do Pernambuco Tô chegando Uuuuuh Uuuuh Paridão de som, a galera tá no clima e tá dançando Daqui a pouco eu vou comer batom Olha, parei no peixe, copi no post de gasolina Olha, peguei o meu CD, toquei no paridão de som A galera tá no clima e tá dançando Daqui a pouco eu vou comer batom Eu vou comer batom, eu vou comer batom Daqui a pouco eu vou comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Daqui a pouco eu vou comer batom Eu vou comer batom, eu vou comer batom Vai, daqui a pouco eu vou comer batom É pra comer batom, é pra comer batom No Pernambuco eu vou comer batom E pode balançar Parei no peixe, copi no post de gasolina Olha, peguei o meu CD, toquei no paridão de som A galera tá no clima e tá dançando Daqui a pouco eu vou comer batom Olha, parei no peixe, copi no post de gasolina Olha, peguei o meu CD, toquei no paridão de som A galera tá no clima e tá dançando Daqui a pouco eu vou comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Vai, daqui a pouco eu vou comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Daqui a pouco eu vou comer batom Carlinhos, chapacão, a pegada de frente Vai! E aquele abraço do meu parceiro Marquinhos, Visões do Forró, viu? Tamo junto! Pode tocar, é só sucesso Mas eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Olha, eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Saio na sexta, só volto segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do povo Na sexta-feira começa tudo de novo Saio na sexta, só volto segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do povo Fim de semana começa tudo de novo Olha, não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Olha, não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Olha, bebê! Pode balançar! Alô, perna, por favor Mas eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Olha, eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Saio na sexta, só volto segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do povo Na sexta-feira começa tudo de novo Saio na sexta, só volto segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do povo Na sexta-feira começa tudo de novo Olha, não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Vai, vai Olha, eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Bora, bebê, bebê Bora, urê Bola, uça valendo nada Música Música Legenda por Sônia Ruberti